Hello, crianças! How are you today? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter mais uma aula de inglês, mais uma English Class. Então, crianças, hoje nós vamos relembrar as palavrinhas que a gente aprendeu na aula passada, que foram referentes à nossa face, ao nosso rosto, né? Quem tem o livro pode colocar aí na página 43, e quem não pode ir acompanhando pela telinha aí. Nós temos aí esse palhacinho, olha só, e temos Kiko. Vamos ler o que é que Kiko está dizendo. Uau, a Clowns fez. Cool! Então, ele está nos mostrando, né, o rosto de um palhaço. E a nossa missão aí vai ser, além de completar essas palavras com as letras que estão faltando, a gente vai também colar os adesivos que estão lá no material de apoio. Na face aí do palhaço, nós já temos o nome AI completo, né? Então, a gente não precisa adicionar nenhuma letra, só vai colar o adesivo. Que AI são o quê, gente? Olho, né? Olhos, AS. Em cima dos A's, nós temos Eyebrow. Completem aí com as letras que estão faltando. Temos o Nose, né, que é o nariz. E embaixo temos a Mouth, que é a boca. Está faltando aí o nome de uma Ear, né? Uma orelha. E também está faltando o nome, uma letrinha aí no nome Hair. Agora que vocês já escreveram Eyebrow, já escreveram o nome Hair, Ear, Mouth, Nose, e colaram também os adesivos, nós podemos ir para a página seguinte, olha só, que tem aí esses dois quadrinhos com o Kiko e o Clown, né? No primeiro quadrinho, Kiko está dizendo a Happy Face. O que é um a Happy Face? É um rosto feliz. Olha só a expressão do Clown, do palhaço. Como é que ele está na primeira foto, no primeiro quadrinho? Happy. Ele está feliz. A mouth dele está sorrindo. Os olhinhos, os eyes, bem abertos e felizes. No segundo quadrinho, Kiko diz assim, a Sad Face. Sad é triste, gente. Um rosto triste. Então, gente, repetindo no primeiro quadrinho, o Kiko está pedindo para o palhaço fazer que expressão, que rosto? A Happy. Pra ele poder tirar uma picture, né? Tirar uma foto. E no segundo, ele está dizendo a Sad Face. Que é um rosto triste. E aí, o palhaço fez, olha a boquinha dele, olha a mouth dele como está pra baixo. Os eyes dele também estão fechadinhos, assim, de quem está muito, muito sad. E agora, você já sabe o que é Happy e Sad. Happy é o que, gente? Feliz. E Sad, triste. Então, agora, a teacher vai deixar pra vocês essa atividade pra vocês fazerem, depois, quando acabar a nossa class, nossa aula, que tem aí, ó, o número 5. Nome Match. Vocês vão ligar, combinar, né? Vai ver o rostinho de cada criança e vai ligar pra expressão correta. A criança que estiver Sad, você vai ligar pra o nome Sad, que tá aí de amarelo também, tá? Igual a Happy. E a criança que estiver Happy, você vai ligar pra o nome Happy. Então, crianças, nossa aula foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana. Bye!